Votor Andino, dia 6 de junho de 2014, Deus preparou de nós gravarmos estes rios, no clarinete nosso irmão Valdeci, no sax tenor nosso irmão Niltinho, no acordeon Pablo e no baixo tocou nosso irmão Anilton e das vozes os nossos irmãos daqui de Votorantim mesmo, Frank e Cleiton. Agradecemos a Deus por tudo, só o nome de Deus seja louvado. Na cidade santa do eterno Deus, meu amor não poderá entrar, mas só entrarão os escolhidos seus, para os bens eternos desfrutarem Na cidade santa, por Deus preparada, o reposo eterno, o fiel terá Dentre nós riquezas, ela é adornada, e seu brilho não se apagará A cidade santa do eterno Rei, é de comparado estrelador Ela habitará quem caminhar na lei, a perfeita lei do A cidade santa por Deus preparada O repouso eterno ou fiel terá Eternas riquezas ela é adorada E seu brilho não se apagará Grande alegria ao entrarmos lá Sentirá o nosso coração Toda a tristeza que se deixará Todos os combates cessarão A cidade santa por Deus preparada O repouso eterno ou fiel terá Eternas riquezas ela é adorada E seu brilho não se apagará Eu vivia no pecado Sem a paz e sem a luz Quando Deus, o Pai amador Revelou-me a graça de Jesus Como poderei eu esquecer-me Na mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha é justiça Meu fiel e forte defensor Foi Jesus por Deus mandado Sendo Cristo e salvador E na cruz vito operador Consumou a obra de amor Como poderei eu esquecer-me Na mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha é justiça Meu fiel e forte defensor Deus me libertou Deus me libertou da morte Por sublime e grande amor Oh que grandiosa sorte Alcancei do meu bom Criador Como poderei eu esquecer-me Na mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha é justiça Meu fiel e forte defensor Vou marchando para a glória Para o país celestial Em Jesus terei vitória E a vida eternal Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país É glorioso, é inefável O meu país celestial De riqueza inicial De riqueza inicial Ter riqueza haver E a vida final É glorioso, é inefável Ter riqueza iningualável Ter riqueza inigualável Todos nós separaremos Aqui no mundo de labor Mas ao fim nós uniremos No país de esplendor Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país Sou feliz, sou feliz Pois achei quem me conduz ao meu país Mais feliz, mais feliz Eu serei quando estiver no meu país O Senhor Jesus te chama Com sublime e grande amor Não desprezes quem te ama E quer ser teu salvador Deixa Cristo, rei da glória Construir teu coração Se desejas ter vitória E quer ser teu salvador E quer ser teu salvador Deixa Cristo, rei da glória E quer ser teu salvador E quer ser teu salvador Hoje é teu salvador Hoje é teu salvador Hoje é dia aceitável Hoje é dia de perdão Com amor inigualável Com amor inigualável Deixa Cristo, rei da glória Deixa Cristo, rei da glória Possuir teu coração Se desejas ter vitória E a eterno 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 e Seguro estou de que Jesus me ajudará E lá do céu de força e fé me proverá Se a ele eu servir e a sua lei cumprir Bem certo estou em que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvida Com afeto guardarei a doutrina do meu rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito redentor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito redentor Eu estava morto no pecado Mas Jesus com sua voz me despertou Era pelo mal escravizado E agora lhe deram estou Foi alegre e idoso dia Em que Cristo verdadeiro Trouxe a luz divina Trouxe a luz divina ao meu coração E fez que o rei de justiça e salvação Grande glória, aleluia O seu reino escutarei Lá eu cantarei, louvarei São justo, majestoso e grande rei Eu não servirei Lá em liquidade Pois vertei em mim A pé do Salvador Entrarei na celeste Que a cidade para estar com O meu Senhor Foi alegre e idoso dia Em que Cristo, o verdadeiro Trouxe a luz divina ao meu coração E fez que o rei de justiça e salvação Grande glória, aleluia No seu reino Eu desfrutarei Lá eu cantarei, louvarei Ao justo, majestoso e grande rei Com eterna bem-aventurança O seu santo uso, Senhor por hora Eu consigo com a esperança Da vitória que perto está Foi alegre Foi alegre e idoso dia Em que Cristo, o verdadeiro Trouxe a luz divina ao meu coração E fez que o rei de justiça e salvação Grande glória, aleluia Aleluia No seu reino Eu desfrutarei Lá eu cantarei, louvarei Ao justo, majestoso e grande rei Quem disposto segue ao Senhor Jesus Com virtude e força Com virtude e força leva a sua cruz Tem poder divino em seu coração Não será vencido pela tentação Só Jesus Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja E com Deus flora Sente que a Cristo Deve aceitar Deve aceitar Todos os cansados Vinde ao Senhor Vinde sem demora Ele é o Salvador E dizer a Cristo Com satisfação Nós te consagramos Nosso coração Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja E com Deus flora Sente que a Cristo Deve aceitar Com a nova vida No Senhor Jesus Mostrareis ao mundo Que Ele é a luz Seja vossa obra Seja vossa obra O louvor a Deus E a vida eterna Vós terei no céu Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja E com Deus flora Sente que a Cristo Deve aceitar Deve aceitar Música Ó Senhor, vem visitar-me É aleitar minha fé Eu desejo consagrar-me E alcançar de te mercer O Espírito Divino Vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me imprim E te rodo sem cessar Ó Senhor, com teu nome consolar Música Ó Jesus, é minha sorte Essa minha salvação Faz-me firme, faz-me forte Pela tua santução Com o Espírito Divino Vem Jesus me batizar Aos teus pés eu me imprim E te rodo sem cessar Ó Senhor, com teu nome consolar Aos teus pés eu me imprim Música E ao fim serei ditoso Pois contigo estarei No teu reino glorioso Face a face eu me imprim Face a face eu me imprim E te rodo sem cessar Aos teus pés eu me imprim E teus pés eu me imprim E te rodo sem cessar Amém Senhor, com teu dom me consolar Amém Senhor, com teu dom me consolar Amém Senhor, com teu dom e croce eu me imprim